Fala galera, Bernardo falando diretamente do blog androidplace.blog.br trazendo pra vocês hoje mais um vídeo, hoje 21 de agosto, VEDA 21. Então pessoal, como vocês já devem ter visto aí nas pesquisas da internet ligadas à tecnologia, hoje a Google lançou oficialmente o Android em sua versão 8, o Android O, que recebeu, obviamente, o nome que a gente já esperava, que é o Android Oreo, fazendo aí uma parceria com o famoso e querido Biscoito. Biscoito, bolacha, biscoito, biscoito, realmente biscoito. Então, pra você, já adianto logo, se você tá muito ansioso, a Google já liberou imagens pra você instalar manualmente o Android O no seu Nexus ou no seu aparelho da linha Pixel. Pros outros fabricantes, vai demorar um pouquinho mais, embora a gente tenha uma lista aí na descrição com todos os modelos que vão receber já oficialmente essa versão do Android e também alguns outros que a gente acha que pode receber. Mas, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre algumas das novas funcionalidades do Android 8. Vamos lá? Então, se você tá ouvindo essa parte do vídeo e já vendo aí de cara na tela uma das primeiras funcionalidades do novo Android O, você segurou sua ansiedade um pouquinho, vai deixar pra baixar a imagem do Android que tá aí embaixo na descrição pra ver algumas das novidades junto comigo aqui. Vamos lá? Embora nós ainda não tenhamos informação sobre a disponibilidade do Android 8 para o usuário final, ele provavelmente deve ser liberado junto com o Pixel 2 e o Pixel 2 XL, né? Aliás, Pixel XL 2. Obviamente, pras outras marcas, já tá aí liberada uma lista aí embaixo, mas vamos às novas funcionalidades. Você tá vendo aí na tela uma indicação de sistema mais rápido e otimização. Nota que o sistema duas vezes mais rápido, ele tem base no Google Pixel, que já é bem rápido, né? Então, ele ser duas vezes mais rápido, provavelmente vai gerar performance e aumento de velocidade para praticamente todo smartphone que receber a versão atualizada do Android. A parte aí de inicialização rápida também, assim como as otimizações baseadas nos aplicativos em segundo plano. A gente vai poder ter uma gestão melhor sobre esses aplicativos. E essas duas funcionalidades novas, elas vão garantir, com certeza, uma maior otimização de bateria. Então, a gente já tem processadores mais atuais, que já se encarregam de nos dar uma eficiência energética já bem bacana. E com o sistema do Android funcionando sobre esses processadores, acredito que a gente ainda vai ter uma melhor otimização de bateria, fazendo com que os smartphones fiquem um maior tempo longe das tomadas. Uma das outras funções que chamaram também bastante atenção, inclusive visualmente falando, esteticamente e visualmente falando, são as notificações aprimoradas. Agora, quando a gente recebe uma notificação, agora nós vamos ter uma prévia num card para que a gente já possa ver ali previamente e antes mesmo de abrir o aplicativo no qual aquela notificação chegou. Além disso, nós teremos uma lista enorme de novos emojis para fazer aí a alegria da galera que curte se comunicar através de emojis, através de símbolos gráficos. E a função Picture-in-Picture. Essa função, na realidade, ela é praticamente uma variante do modo duas janelas que o Android N trouxe para a gente. O Android 7.0 já havia trazido o modo duas janelas. Esse modo, na realidade, ele já até existia em alguns outros smartphones, mas obviamente não era nativo do Android. Ele fazia parte de uma personalização do sistema de alguns fabricantes, mas agora nativamente ele funciona bem mais rápido, agregando assim velocidade ao sistema. No modo novo, a gente tem o Picture-in-Picture, que possibilita que a gente arraste a janela. Ela fica sobre a outra, permitindo que a gente mantenha um exemplo, assim como está na tela, uma videochamada enquanto a gente consulta uma agenda, um compromisso na agenda. Agora passa a ser nativo o auto-preenchimento e a seleção inteligente. Essas funções são nativas do Google Chrome e chegam para a gente agora nativamente no Android, no próprio sistema, ou seja, além da gente usar no Chrome, a gente vai poder utilizar em aplicativos de terceiros, os aplicativos que a gente instala, que não são do Google. Interessante eu achei também a função agregada que chega o Play Protect, chamado Google Play Protect. O Google promete fazer uma varredura e manter sempre em verificação os aplicativos na loja do Google, fazendo com que isso torne a loja mais segura, livrando a gente daqueles aplicativos maliciosos, que pedem um milhão de permissões, sendo que ele só necessitaria de uma ou duas. Um papo que a gente já teve no VEDA aí atrás, eu vou deixar o card aí em cima, para que vocês possam visualizar o que eu estou falando. E por último, não menos importante, mais bateria. A Google tem se esforçado bastante para melhorar o desempenho, só que não em detrimento da bateria, e sim a favor. Otimização, né? A grande vertente atual é a otimização. Um sistema otimizado não entrega só desempenho. Um sistema otimizado entrega desempenho juntamente com autonomia. E isso é o que a gente mais espera. Agora é o seguinte, conta aí para mim, o que você achou do Android O? Bom, pessoal, é isso. Fico por aqui agradecendo mais uma vez você estar com a gente nesse VEDA. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações através desse sininho aí embaixo. E até amanhã, dia 22, no próximo VEDA. Um abraço. Tchau, tchau.